B.O. do 14 Ocorrências policiais Olá, sejam bem-vindos a mais um novo programa do B.O. do 14 Novamente com a presença do Major Rodrigo Bispo Olá, Sr. Jorge, olá amigos do Canal 14 Nós estamos aqui mais um dia para destacar as ocorrências do 28º Batalhão E hoje nós temos uma ocorrência para citar que essa ocorrência se deu ontem, na tarde de ontem Recebemos a informação via denúncias de que alguns elementos estariam saindo de uma casa conhecida como Bocó Que é uma residência sem moradores, que na realidade usuários de drogas utilizam para ficar escondidos aqui na região central Com duas televisões de grande porte, de grande tamanho Os policiais do Serviço de Inteligência, juntamente com o Tático e a comandante do policiamento da unidade, a Tenente Daiane Desenvolveram uma operação no sentido de identificar e localizar esses marginais E recuperar esses pertences que provavelmente teriam sido furtados, já que estariam dentro de um Mocó Foram localizados aí, foi localizado um elemento e esse indicou que teria vendido esses aparelhos para um terceiro Indicando onde estaria, mostrando onde seria o local que seria encontrado As equipes deslocaram até essa residência, até esse local Onde encontraram esse terceiro, recuperaram uma TV de 26 polegadas E esse informou que já teria repassado uma TV de 50 polegadas por 200 reais e 15 gramas de crack Então a TV de 50 polegadas, que é um grande valor, foi vendida por 200 reais e mais 15 gramas de crack Essa TV então, os policiais passaram a desilienciar no sentido de localizar Essa também, também essa TV E aí já, logrando o êxito na detenção de mais uma pessoa Quando da detenção dessa pessoa, foi identificada ali também A presença de alguns outros elementos que estariam ali de posse De produtos intorpecentes, que também teriam vendido a parte desse valor em troca da televisão Essa ocorrência toda durou aí no período vespertino, durante diligências Foram localizados aí as duas aparelhas de TV Cinco pessoas foram detidas, conduzidas aí para a delegacia, para a central de flagrantes Dois deles foram atuados por receptação E três deles foram atuados por tráfico de drogas e posse ilegal de munição de calibre restrito Major, o negócio foi pesado Sim, exatamente Foi uma operação ontem que se deu praticamente no período vespertino inteiro Para que a gente pudesse lograr êxito No sentido de colocar a mão desses imaginários Tirar de circulação E fazer com que eles, pelo menos, respondam por esses crimes praticados O senhor pode dizer, onde é que funcionava? Onde é que estavam mocosados esses produtos? Esses elementos, na realidade, eles estavam O primeiro moco, pela região central, proximidade da rodoviária Exatamente, de acordo com o que a gente falava ontem Aquela região tem sido um foco de atuação de imaginais, usuários de droga E as demais residências ali pela região, já na área do quarto do Atalhão Pela região da Vila Góes Então esses elementos foram buscados, detidos e localizados aí os pertences Muito bem Alguma outra informação sobre alguma ocorrência que possamos destacar? Na realidade, ocorrência não tem mais nenhuma Mas a gente gostaria de destacar aqui, o que a gente já falou ontem Sobre o evento, a parceria entre a Polícia Militar e o Brasil Park Shopping O evento Batalhão Mirim As inscrições estão abertas nas lojas Flávios do Brasil Park Shopping O evento é aberto para crianças de 5 a 11 anos, gratuito Com presença das unidades especializadas de Goiânia Graé, Choque, BOP, COD Que estarão ali desenvolvendo diversas atividades para as crianças A nossa CPE e o nosso policiamento também daqui de Anápolis Para aproximar a criança da Polícia Militar Nos aproximar da sociedade como um todo Muito bem, aproveitando a sua presença Nós gostaríamos que você pudesse nos detalhar ou explicar Dar uma aula aqui para nós De um fato que aconteceu essa semana Muito importante aqui no estado de Goiás Que foi uma operação da Polícia Federal Chamada Operação Segurança Legal Onde em Anápolis nós tivemos 3 boates fechadas Muita gente não sabe por que a Polícia Federal está nessa operação E não a Polícia Civil Militar E o que de fato aconteceu com essa Operação Segurança Legal Bom, na realidade assim A gente não tem como entrar muito a fundo nesse assunto Detalhados, muitos dados Porque foi uma, como o senhor já disse Foi uma operação desencadeada pela Polícia Federal A competência para a fiscalização de atividade de segurança Ela é da Polícia Federal E muitos estabelecimentos acabam utilizando De pessoas terceiros ou empresas Que não são credenciadas na Polícia Federal Para a realização, para que seja aí Prestado esse serviço de segurança Então, pelo que nós percebemos Nós entendemos que a gente pôde acompanhar A Polícia Federal apenas Passou a acompanhar, a fiscalizar esses locais Esses estabelecimentos E fiscalizar principalmente O serviço de segurança Que é prestado para esses estabelecimentos Não havendo a segurança Terceirizada Própria Ou para esses estabelecimentos Para que garanta a segurança das pessoas Esses estabelecimentos foram fechados Pela Polícia Federal no último final de semana Então, só para que a gente possa entender Esses estabelecimentos Necessitam A princípio De um autorizo Da Polícia Federal Para contratar essas empresas Ou seja Essas empresas precisam estar Autorizadas pela Polícia Federal Sim, toda empresa de segurança Ela é Obrigatoriamente Tem que estar credenciada Na Polícia Federal Para poder funcionar Então, se a empresa Não cumpre os requisitos E não está credenciada Na Polícia Federal Ela infelizmente Não pode funcionar E aí Infelizmente Também não pode Prestar o serviço De segurança A terceiros A empresas Ou mesmo A pessoas Ok Então, isso mostra A preocupação das autoridades Com relação ao cidadão Porque, evidentemente A grande preocupação Sempre das autoridades É com relação A segurança Do cidadão Que frequenta Esses lugares Para os funcionários Desses locais Onde Quando Não existe a figura De pessoas Devidamente preparadas E treinadas Autorizadas Pelo setor competente Corre o risco De não estar Devidamente Preparadas Para dar segurança Ao cidadão Exatamente O que a gente Acompanha O que a gente percebe É que Um dos principais requisitos Para que a empresa Possa funcionar É exatamente A qualificação De seus quadros De seus quadros De funcionários E na realidade Ela não estando Credenciada A Polícia Federal Não existe como Provar Ou existe como Comprovar Que esses quadros De funcionários Estejam qualificados Então a Polícia Federal Mais uma vez Vem às ruas Presta um serviço De extrema qualidade É um serviço Na realidade Preocupado Com a segurança De quem está Frequentando O estabelecimento comercial De quem está Transitando Pelas proximidades Desses estabelecimentos Nesse período De funcionamento deles Ok Muito obrigado Major Por este Esclarecimento Nós que agradecemos Muito importante E até a próxima Até a próxima BO do 14 Ocorrências policiais